Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Iraque convoca representante sueco após extrema-direita organizar queima do Corão. O governo do Iraque juntou-se hoje à contestação do Irão relativamente à iniciativa de um partido de extrema-direita para realizar na Suécia uma queima do Corão, e decidiu convocar o conselheiro da embaixada sueca em Bagdad, Akan Routro. Para o governo iraquiano, a iniciativa de queimar o Corão, livro sagrado do Islão, constitui uma provocação em relação aos sentimentos dos muçulmanos e uma ofensa grave à sua santidade. Esta questão tem graves repercussões nas relações entre a Suécia e os muçulmanos em geral, seja nos países islâmicos e árabes ou nas sociedades muçulmanas da Europa, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque, em comunicado citado pela agência de notícia F. O Ministério Iraquiano instou o Executivo Sueco a travar qualquer ato que tenha um caráter sectário ou provoque os sentimentos dos elementos religiosos, especialmente aqueles que afetam as santidades islâmicas, de acordo com a nota. Desta forma, o Iraque junta-se à decisão do Irão de convocar o embaixador da Suécia em Teherão para condenar a convocatória do partido de extrema-direita para a queima do Corão, algo que foi realizado sob o pretexto da liberdade de expressão com o apoio da polícia sueca, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, segundo os meios oficiais de comunicação do país. A convocatória do partido de extrema-direita Satron Kurz, hardline em inglês, linha dura em português, para uma simbólica, queima do Corão, na cidade sueca de Malmo, provocou distúrbios no sábado entre apoiantes do grupo político e contra manifestantes. Um autocarro foi incendiado e outros veículos foram danificados no local, onde iria ocorrer a concentração para a realização deste ato, que foi previamente autorizada. O Satron Kurz é um partido xenófobo e islamofóbico marginal, que atua tanto na Dinamarca como na Suécia, e que pretende a proibição do Islão e a expulsão de imigrantes não-europeus.